Ok, hoje eu vou te ensinar como criar um sistema de coordenadas, por exemplo, te mandaram para fazer um levantamento, ou vais fazer um levantamento, ou uma implantação qualquer. Primeiro vamos falar de levantamento, né? Vamos falar de levantamento, te mandaram para fazer um levantamento. Primeiro, entendo o aparelho, tu vai seguir todos os trâmetros do aparelho, né? Mas eu, se me mandam para começar um levantamento, ou se vou fazer um levantamento com uma estação, nunca vais fazer orientação à estação livre, se tu não conhecer pontos conhecidos. Passa a redundância, né? Conhecer pontos conhecidos. Se tu não tiveres pontos conhecidos, tá já percebendo? Sempre vais orientar o aparelho com pontos conhecidos. Vamos fazer o que? Por exemplo, eu devido aqui, meu aparelho, vou criar um novo trabalho. Vou ir para a data, vou criar um novo trabalho. Ok. Teste. Ah, sei lá, o arreiro. Ah, acho que eu acho um gozo. Quero um trabalho, teste. É um trabalho de ensaio. Ok? Vou continuar. Esse trabalho, queres trabalhar, queres selecionar este trabalho? Queres começar o trabalho com este ou com este de cima? A frame ou este? Não, quero nisto aqui. Então, vou fazer o que? Continuar. Ele já entrou no trabalho de teste. Temos pontos de apoio no trabalho de teste? Nenhum ponto de apoio. Mas eu quero iniciar um levantamento. Primeiro, eu vou dizer. Qual é o sistema de coordenadas que eu quero utilizar para o meu levantamento? É possível que eu queira usar um sistema de coordenada com os mesmos... Quantos dígitos eu quero usar para o meu levantamento? Eu posso começar com dígitos menores para depois de IG ou referenciar em relação ao sistema UTM. Isto é, por exemplo, neste trabalho vou fazer o que? Vou orientar. Estou obrigado e é obrigatório usar orientação para pontos conhecidos. Está para resolver? Então, vou fazer o que? Vou para a setup. Não tenho pontos nenhuns. O trabalho vai ser quando? Ponto de medição. Trabalho de medição, qual é que é? Tem que ser teste. Tem que procurar teste. Trabalho de dados do que é teste também. Código está onde? Ok, código. Podemos escolher qual código. Então, vamos fazer o que? Vamos orientar. Vamos orientar num ponto. Conhecemos as coordenadas. Qual é o ponto que nós temos? Nenhum. Então, eu tenho que criar coordenadas para poder orientar o aparelho. É de vir aqui, neste ponto. Então, eu vou chamar. Vou chamar A1. Esse é o primeiro ponto. Esse ponto não é da estação? É da estação, sim. O file is empty. A1. É onde está o aparelho? Então. A1 tem coordenadas? Não. Vou dizer... Vou introduzir. Vou dizer 100. Vou dizer 100. Se for esse sistema de coordenadas que eu precisar. Mas como também posso dizer 10 ou 10, 10, 2. Esse é o sistema de coordenadas que eu quero usar. Está aí brasileiro? Estou a escolher. Então, gravei. Que é onde tem o aparelho. Ele te mostra as coordenadas de qual altura. Está brasileiro? É este ponto aqui. Mas nós temos que orientar no ponto 2. No outro ponto. Porque ele tem que estar num ponto. Feito. Não existe. O A2 também não existe. Vamos introduzir as coordenadas. Vou dizer 100. Ou 200. Tanto faz. Qualquer coordenadas que eu for a que precisar. É indiferente. O que vai importar para ti. Como de orientação. Ou como importância. É aqueles dados que você vai ter. Diante dessa orientação. Vamos ter que fazer. Vamos ter que interromper esse vídeo. Mas vou gravar esse ponto. Por causa da chuva. Então. São esses pontos aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou continuar. Tem que mudar o sistema. Tem que mudar a leitura. Leitura. Para a refletância. Ok. Vamos fazer o que? Continuar. Ei bolas. Vamos fazer o que? Vamos sair. Os pontos já estavam gravados. Podemos sair. Sair. E virmos aonde? Aqui. Temos que ir para o que? Para o recession. Recession serve para o que? Para selecionar os pontos de apoio. Dos quais nós precisamos. Recession. Não. Eu quero que esse ponto seja A1. A1. Que é onde está o aparelho. E logo tem que medir a altura do aparelho. Medir a altura do aparelho. Então. Vou continuar. E qual o ponto a seguir? É A2. A2. Qual a altura do prisma? É 0. Porque vamos usar o laser. Ou vai colocar a altura do prisma. Do que for necessário. Ok. Os pontos já existem. Estão lá. Então ele já dá a possibilidade de você fazer o que? Você escolher os pontos. Ler. Vamos ler. Ele te diz a distância de onde o aparelho está. E ao ponto onde você está a ler. Depois vai fazer o que? Vai gravar. Mas não te interessa nada esses pontos. Você já percebeu? Porque era só para escolher. Então vai para o que? Orientação. Orientação. Qual o ponto que nós precisamos ler? É A2. Não é isso? Então. Ups. É esse ponto assim? Vamos ler com esse ponto. Ele leu. Que é aquele ponto. Leu é ali, né? Então. Vamos gravar o ponto. É daqui que ele já vai dar o que? Tens que ver o erro. Os deltas necessários. Calcula o que? A orientação. Fica a orientação. B de orientação. Porque. Onde ele leu. Onde as coordenadas indicam. Não é onde foi lido. Ele diz B de orientação. Que os pontos não são verdadeiros. Mas você tem que ver os pontos existentes. O que é? O ponto de orientação que é este. O outro ponto de orientação que é este. A2. Mas você. Volta. E você quer ver o que? O tipo de erro encontrado. O tipo de erro encontrado. Ah. Esse é o ponto 1.2. Ok? Mas você quer fazer o que? Você tem que assumir esse erro que ele encontrou. Os delta-x. Devemos mostrar os delta-x aqui. Não há como aumentar. Mostrar. Por causa dele. O erro é maior. Não, não. Ele tem que mostrar. Por que? Porque. Não sei. Usamos estação livre. Só lemos em um ponto. Depois A2. Não lemos em outro ponto. Aqui não está só um livro. Ah. Não está só um livro. Não. Selecionou o ponto daqui. Ok. Que é A1. Sim. E selecionou o ponto 2. Então. Vou fazer o que? Eu vou gravar. Gravou? Ah. A organização. Porque tem que ver. A organização bad. O contínuo. Vamos lá ver os dois. Situação. Ei. Limpa. Limpa lá. Deixa lá também. Hoje eu quero limpar a parede. Leite de estacionagem aqui. Está limpar desta. Então. Vamos ver o que? Vamos ver a orientação. Vamos ver a orientação. O que aconteceu com a orientação. Não. Isso aí. Vamos lá ver. Não. Vamos lá ver a implantação. Como queres ver? Vamos ver. Vamos implantar um ponto qualquer. Para ver se está dentro do sistema. Se ele aceitou. A3. Por exemplo. Vamos dizer. 10. Ou 7. Ok. 3. Então. Vamos espetar. Se ele aceita. É porque ele aceitou. Se ele aceita. Ele aceitou. Fazer o que? Orientar. Ok. Podemos recapitular. Vamos fazer o que? Para poder perceber. Te mandaram. Ou vamos fazer outro vídeo. Para recapitular. Vamos fazer outro vídeo. Para recapitular.